Hoje, dia 10 do 10 do 10, mais uma montanha do projeto 2010, estou aqui no cume da Serra Negra, a gente saiu ontem lá do abrigo Rebouças, no planalto do PNI, 18 quilômetros de caminhada até a base aqui da pedra e agora mais 6 quilômetros mais ou menos até aqui no cume. A caminhada foi longa por conta da caminhada de ontem, o que a gente tem que voltar ainda, mas a trilha em si só da pedra é tranquila. Aí estou eu aqui, o Barofis, o Pedro, a Paulinha e o Dom. Mais um cume, infelizmente a vista zero. Vista nenhuma, mas valeu a pena. Tem um copo, vai.